Em nome de César C10, gravando tudo ao vivo, e Bob Dududu, isso é Menina Sonhada Boa noite gente, demorou mas chegou papai, Menina Sonhada, eita coisa boa Vou dançar, vou curtir a página agora, pra você curtir dançar, no hall, no hall Isso é Menina Sonhada ao vivo Em nome de César C10, gravando tudo ao vivo, e Bob Dudu, isso é Menina Sonhada Maradona e Déclas e Marcial, Silvio do Macau, bora menino, puxa o pole, arrocha, bora dançar papai Alô meu povo de Santa Rita, bora curtir menino E pra você dançar, seja bem-vindo que esse é o nosso show, pra te fazer subar Vem de pé, vem de que esse junto é fogo E vem a dançar, bora, 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 bora balançar papai Arrocha, 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 arrocha Vem a dançar com a gente, o meu balanço bate com a mesa Subir que diferente, o meu balanço deixou só te levantar Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Porque a menina é jovem, a menina é jovem Vem a dançar com a gente, o meu balanço bate com a mesa Subir que diferente, o meu balanço deixou só te levantar Vem a dançar com a gente, o meu balanço bate com a mesa Subir que diferente, o meu balanço deixou só te levantar Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Porque a menina é jovem, a menina é jovem Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Vem a dançar, vem a dançar Porque a menina é jovem, a menina é jovem Vem a dançar, vem a dançar, vem a dançar Comprei um pizzante novo, pra poder deixar me ligar Comprei uma caixa de cerveja, comei as gatinhas também E no final do forró, fiquei bem por ser Bebo, bebo, bebo,by Bebo, 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 bebois Bebo, 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 tô louco, tô bebo Bora menino, a moça da cachaça, Bar difícil vai prama A moça do piseiro, pode erugga cheque, minecela Eu fui uma peça de piseira, com dinheiro pra gastar Comprei um pisante novo, já tô deixando em casa Comprei uma caixa de cerveja, chamei a catia também E no final do piseiro, fica bem por ser ninguém Eu fui uma peça aí, com dinheiro pra gastar Comprei um pisante novo, já tô deixando em casa Comprei uma caixa de cerveja, chamei a catia também E no final do piseiro, fica bem por ser ninguém Um pepão, 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 pepão Pepão! Almoçado do jacu, vai! Pepão, 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 pepão Pepão, pepão, pepão Bebo, 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 só bebo, só bebo, só bebo É pra dançar eu posso Eu não consigo dormir, sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou pronto, eu não consigo dormir Eu não consigo dormir, eu não consigo dormir E sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou pronto, eu não consigo dormir Eu não consigo dormir, vai, 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 vem volta pra mim Preciso de você aqui perto de mim E vai, 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 vem volta pra mim Preciso de você aqui perto de mim Olha meu patrão, heraldo, é que me pego mais Olha a coxinha, moça, vai de Santa Rita aí, vai Eu não consigo dormir, sem você aqui A madrugada chegou pronto, eu não consigo dormir Eu não consigo dormir, sem você aqui E sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou pronto, eu não consigo dormir Eu não consigo dormir, vai, 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 vem volta pra mim Preciso de você aqui perto de mim E vai, 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 em nome de César C10 e Bob Dudu E vai, vai, para a pesadinha, vai, vai, ela não vai de quer, quer dançar com a rola Eu disse, vai, vai, para a pesadinha, vai, vai, ela não vai de quer, quer dançar com a rola A mulher a desgança, todo mundo pude, para educar no piseiro, para educar no batuco A mulher a desgança, todo mundo pude, para educar no piseiro, para educar no batuco Eu disse, vai, vai, para a pesadinha, vai, vai, ela não vai de quer, quer dançar com a rola Eu disse, vai, 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 ela não vai de quer, quer dançar com a rola Chama, 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 chama E hoje tem porra, pra dançar Menina assanhada que veio tocar E hoje tem porra, pra dançar Menina assanhada que vai tocar E hoje tem porra, pra dançar Assim, vai Fechei ó, vai Hoje eu faço a bodeira, na machete, Com emoção A moçada não vai quem quer, alto São José A Santa Rita, Jacu, Teresina, União Vai Simão Isso é menina, senhora meldo, pincel, papai Arrocha, esquenta Tem mais duas, tem mais duas, tem mais duas Em nome de César, acendês Na coxa, filho da mãe Agora é do ar do palenão Uh, uh, uh Óbido, Dudu Ei Que porro esse que não para de tocar Mas a menina quando toca E o porro não vai parar Que porro, bora baixinho, bora baixinho E a menina tá tocando Ué Que porro esse que não para de tocar Mas agora pinte pro gasteco É o nome dele Que porro esse Anima nesse pão A galera vai no seu cano Com a manhã da região E vai no Isso, mulher Mexendo as perninhas, vai Chamega E bota na chama E bota na R&B E bota na R&B E bota na R&B E bota na R&B Alô meu patrão Cícero A moçada do sindicato dos trabalhadores, vai E vai Moveto, vai Moveto, vai Moveto, vai Moveto Alô, senhor especialmente Pra nossa velha Dora de usa E bota na R&B E bota na R&B E bota na R&B Até o dia amanhecer Francisí Ai Acertei meu povo Bora roxar Bora roxar o forró Assim ó Que forró esse que não para de tocar Mas o Zé Cego do danço e o forró não vai parar Que forró esse anima nesse forró A galera aborçando do forró Vai Que forró esse que não para de tocar Mas o forró não vai de tocar A galera vai dançar Que forró esse anima nesse forró A galera aborçando do forró E vai Isso mulher É só coxinha As perninhas Não cheio do cangote dela Arrocha Isso Assim ó E vai Ai filho da mãe E bota pra mim E bota pra mim Alôzão pra moçara que coxa Alôzão pra moçara que coxinha É só coxinha Mas o forró sol é bom Cachorra que coxinha É cachorra que coxinha É cachorra que coxinha Alôzão pra moçara que coxinha É cachorra que coxinha É cachorra que coxinha É cachorra que coxinha Alôzão pra moçara que coxinha Alôzão pra moçara que coxinha Cachorra que coxinha Cachorra que coxinha Cachorra que coxinha Ei menino, ei menino, quero ser teu professor, deixa eu te ensinar, deixa Vai aprender a grava, vai aprender Eu tenho trinta e bato bastrita, eu tenho trinta e bato bastrita Tome antes, aí como é que fica Bora me maestro Mardoni, largos e batistas César C10, Itano C10, Quirão C10, é moral papai Calma na prisão meu rei É DM, Vidas, Alô, Alô Benilson, aquele abraço Ei menina, e quero ser teu professor O João Preti vai ensinar Vai aprender a cavular E aí João, tudo bem? Eu tenho 30 e boto mais 30 Eu tenho 30 e boto mais 30 Tão rindo, diz aí como é que fica A moçada na gola do governo César C10, para o Joãozinho do bichibão César C10, César C10, César C10 Alô Julinha Vem, aquele abraço meu rei César C10, César C10, César C10 Vai César C10, César C10 Bora Ordinária Não sei mais Isso, xamega mulher Pega o ombro, pega o ombro E os cabogos As Bones, Os Cabocos Sessenta, Sessenta Sessenta, Sessenta, Sessenta Senta, 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 não venha você e arrepenta Tem mais uma, senhor? Eita, porrozão! Isso é menina sem alha! Em nome de César C10, o moral de união, gravou tudo ao vivo! Bob Dududu! Do amor, do amor, do sempre querer Vem atrás, novada, eu estou sonhando com você A moçada de união de Vinópolis, olha a coxinha A moçada vermelha dos corpos Vem, amor, eu quero te enconar Dizer que te amo, que eu tenho pra te dar Vem, amor, se o dia eu te verei Vai, coração, melhor que a mulher Vem, do sempre querer Vem atrás, novada, eu estou sonhando com você Vem, do sempre querer Vem, do sempre querer Vem, do sempre querer A rocha, papai! Eita, frio danado! Tem mais uma, tem mais uma Bala, César C10 Vem, do sempre querer Vem, do sempre querer Meia atração fatal Estou sonhando com você Aê, castiga véia, castiga de empurra, rapaz, que a moçada entende errado Aê, empurra Ai, não cedei, não cedei É moral, papai Eu fui tocar o corrompe animado, corrompe cabulado, com a bolinha que dançado Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que tu falou Ele olha pra cidadão, será que tu é louco Eu fui tocar o corrompe animado, corrompe cabulado, com a bolinha que dançado Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que não Oi, mulher, que dá um cara aí pra ele, hein Debaixo do rabo tem o que Ui, o que foi, mulher? Só ribaçou a sainha Debaixo do rabo tem o que Debaixo do rabo tem o que Debaixo do rabo tem o que Não pegou que eu vou lançar o meu Ô, castiga de empurra Ô, castiga de empurra Ô, castiga de empurra Ê, pedô danado Ô, castiga de empurra Castiga de empurra Danado Vá Arriba E aí, meu irmão É menina, menina Sei lá o que jogo é Arriba a saia Eu fui tocar o corrompe animado, corrompe cabulado, com a bolinha que dançado Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que não Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que não Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que não Ele olha pra cidadão, será que tu é louco, tudo que não Ele olava em nome de César C10, bora César Debaixo do rabo tem o que O César, o César C10 Não pegou que eu vou lançar o meu Debaixo do rabo tem o que Debaixo do rabo tem o que Debaixo do rabo tem o que Não pegou que eu vou lançar o meu Vá Ô, castiga de empurra Bora, fatia Vem dançar Esse porro é muito louco E louco, louco, louco E a galera vem dançar Vamos junto, chamega Esse porro é muito louco E louco, louco, louco E a galera vem dançar Vamos junto, chamega Vem morena, vem pra cá Quero ouvir do balançar Alô Netinho, arrocha Quero ouvir do balançar Vem morena, vem pra cá Quero ouvir do balançar Mas vem morena A moça do Bodeário Esse porro é muito louco E louco, louco, louco Alô Rosaria Rocha Esse porro é muito louco E louco, louco, louco E a galera vem e curte enxergar Forro rosa E zé menina Agradecer aqui por segurança Fazendo a segurança Esse porro é muito louco Alô Zé Zé do sertão Forro menino Meu patrão Isaac Aquele abraço Alô Cháguia Zó Forro menino A moçada aí A moçada do Baduquel Meu patrão Klebe A moçada do Jacu Quero ouvir do balançar Mas vem morena Chama na pressão E vem morena A moçada aí da lagoa do governo Para curtir, para pixipo, para laxão Lá só tem pixinha Já já, meu filho, já já Tem maiô pra moçada, viu? Vem morena, vem pra cá Quero ouvir do balançar Mas vem morena Ai, 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 ai E vem morena Pelucidez Irão se cedei E morena É moral, papai Eu quero o rei do balançar Segue o Piseiro Alô do Nirene Aquele abraço Para rocha no Piseiro, vai E é Piseiro É Piseiro João Batista É Piseiro É Piseiro E é Piseiro Em nome de César Cendente Gravou tudo ao vivo Olha meu pato César É pensar na roça é bom demais Pra gente dançar É pensar na roça é bom demais Em todo lugar É pensar na roça é bom demais Pra gente dançar É pensar na roça é bom demais Pra gente dançar E é Piseiro E é Piseiro E aí mulher Desse jeito me acaba É Piseiro É Piseiro É Piseiro E é Piseiro É Piseiro É Piseiro Oh rapariga, chama pichão, como é que é? Arrocha, arrocha Se vai Descendo Estou aqui sozinho na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabarelo A mulher tá gostosa, ela tá pensando demais Ela seduzindo, seduzindo, regola, sentando o pé Ela é envolvente E falta rapariga, se você tá complicando Tá difícil demais, mas que saudade daquela Tua sentada por sair E falta rapariga, se você tá Você pede assim, não manda eu colocar de novo Aquela trança Vai pegar a salsadinha Assim ó Eu disse em volta Volta menino Arrocha Bora baixinho, bora que aquece O som dos paredões Arrocha Eu tô aqui sofrendo na solidão Se você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabarelo A mulher tá gostosa, ela profissão demais Ela vem me seduzir, rebola, senta no pão Ela é envolvente, seduzindo e deixando A tua mente Até a chapa é quente, assim ó E falta rapariga, se você tá Ui, senta Ai, que esculacha, mulher Ai, descer do mar do homem, viu Tua sentada por sair E falta rapariga, com você é mais gostoso O delírio vingulou Você desce, me enxica Quando a coloca de novo Aquela sua trança é gostosa Assim, volta, volta E volta rapariga, se você tá Ui, ai Tá sentada, sentada Isso, dona Tua sentada Ai, menina E volta rapariga, com você é mais gostoso O delírio vingulou Você desce, me enxica Quando a coloca de novo Aquela sua trança é gostosa De bão, bão, bão Volta rapariga Eita rapariga, dona Eita rapariga, dona Tô com frio Tem mais uma Eu tentei te esquecer Valei com sucesso Eu até te quero longe Fora menina, senhor Do teu bicho Olha moleque que sabe Tu tem um doque que me deixa louco Ode, ode, ode Fora da L Senhor de aonde Fora menina, senhor Não sabe Ai Mas é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha A turma ainda fazendo a Paxaú Bora, poxa, vai Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Em nome da casa da Bagari Parafusos Bora, menina César C10, Zubara Eu tentei te esquecer Valei com sucesso Eu até te quero longe Mas tu pode ser perto Do teu bicho Do teu fumo Eu tenho toque que me deixa louco Ode, ode, ode E olha onde eu tô Bora, menina Parafusos Ui Ah, moleque É porque tu senta com carinha Senta, nego Vai É porque tu senta Deserto me acaba, viu Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha Em nome de César C10, Zubara Júnior Chama Gravando tudo ao vivo Ei, Eduardo 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 Bora Ivan Diz Para o coxinho Tem mais um, 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 tem mais um Chama Olha o passinho, olha o passinho Ó, ó É no passinho Não é bom Dita no C10 Irão C10 É moral, papai E tô papo Não pra gerar O que eu vivo assim Diz que não tá morrendo Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Não pode até ser lixo Mas não sabe ruxar Eu gosto da minha cara Do teu rio Sinto muito Olha o que eu tô preocupado Eita, frio Não pode até ser lixo Eu gosto da minha cara Sinto muito Olha como eu Em nome de Pabllo e Dudu Dudu do Paredão, meu padrão é doado Chama César Em nome de César C10 Tá bom? Uma oral de união, gravando tudo ao vivo Chama papai A moçada Santa Rita aí, ó Chama que chama Isso é pra ser o Chimani Alô, churma, churma E se não vem com nós, não tem misera E se não vem com nós, não tem misera E se não vem com o contato e receba, mulher O seu é assim, mulher A moçada fome na bachada, aquele abraço Vem poki, poki, vem lá no contato e receba Vem poki, poki É boku, poki dela No contato e receba, é boku, poki Dela No contato e receba, é boku, poki Dela No contato e receba, é boku, poki Bora! É não, rapaz, é o mais doido Se se não vem com nós, não tem miséria Então meu contato é que reserva a mulher O seu assino Ele não sabe a sentada da mulher Mulher, coitado com ele, viu? Em bloco em bloco dela, meu contato é reserva Em bloco em bloco dela, meu contato é reserva Em bloco em bloco dela, fora Eduardo Em nome de Nájila, fora Nájila Segue do Instagram ela, Nájila Em bloco em bloco dela, meu patrão Cícero Do sindicato dos trabalhadores, aquele abraço Alô, Nilza, nossa amiga Nilza, aquele abraço Em bloco em bloco em bloco, meu contato é reserva 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 Arrocha, papá, bora baixinho Arrocha Mas tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou? Cê vai beber, vai chorar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolo e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Eu tô legal, meio da geral Eu tô legal, meio da geral Ui, vai A moça tá legal do governo, puxa e vai Coloca no passe Mas é o som que contagia, é só da ligação Tô no meio da galera A mulherada me espera Dona o uísque de botão Só não pode ligar o tempo para não cair no chão Tô no meio da galera A mulherada... Em nome de César Cidense Ei, menino reescrudo, viu? Passa na porta e viga Em nome de Paulo e Dudu Eu tô legal, meio da geral A pesada já tá batendo Mas eu tô passando mal Volta o calão pra cima, batida, toma na mão Eu sou que contagia, eu sou da ligação Eu tô legal, meio da geral A pesada já tá batendo Bora, Mona Lisa Coloca a mão pra cima, batida, toma na mão Eu sou que contagia, eu sou da ligação Tô no meio Amor O nome dele é Bartone Tegas França é o círculo do vocal, batendo com a mãe, papai Bora, Pitbull Eu tô legal, meio da geral Tô de boa criação A pesadinha já tá batendo Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima, batida, toma na mão Eu sou que contagia, eu sou da... Eu disse vai, vai achando que não vai doer E você vou desistir Se prepara que tudo vai sofrer Quando a balada acabar, manda o teu pau repassar Quando a resaca de saudade implora pro meu Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode até beijar Pode me bloquear Faço pra conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Depois nós vai ligar Querendo aquela dança Reboada do colchão Fazendo... 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 Fala meu maestro Acuê menino Vai! Ei! Eu vi, eu vi o César C10 Vambora! Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai se município Se prepara que tudo vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pau repassar Quando a resaca de saudade implora pro meu Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode até beijar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Depois nós vai ligar Querendo aquela dança Reboada do colchão Fazendo... Tu pode até beijar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Depois... Querendo aquela dança Reboada do colchão Fazendo... 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 Em nome de... César C10 Nome do Dudu, papai Bora, negão Bora, Eduardo Bora, Eduardo Tem mais jovem, tem mais jovem, tem mais jovem Carrocha Eu cheguei do piseiro Vejo minha namorada E tá chapada de cachaça É ao vivo, papai É ao vivo Ao vivo é muito mais melhor Viu, velho Olha que eu chego Vem tá chapada de cachaça Quando eu me vou paredão No paredão Ela vai me enxergar Eu vou chegar Pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Pra rapada É só da bota Eu vou chegar Pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Pra rapada Vem tá chapada de cachaça É ao vivo, anda longe Alô, churma, churma Vem tá lucidez Vem tá chapada de cachaça Quando eu me vou paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai me enxergar Eu vou chegar Pertinho dela Alô, Rociel O pai das meninas Eita, rapaz Olha Bora, Rociel Em nome de César Cedeis O Moral Júnior Paredão Rei da Via Aquele abraço Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto a você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai fazer de dar demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar De ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar De amar você Alô, Jaqueline Alô, René Aquele abraço A moçada aí da rodoviária Aquele abraço Para Jaquinha Essa é pra você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto a você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas não sei que tá demais pra você Vou te esquecer Eu não quero a mulher escolher E vou te esquecer Eu não quero mais pensar De ficar com você Eita, Francisco, que vem Esse é moral A rocha Paredões de União Rei da Vida É menino feiado Fora se é o filme no nosso João, Ita, Luz e Dez Irão, Se Dez Em nome de César, Se Dez Tchau